O Sr. Secretário de Estado, não o Sr. Ministro, porque foi o Sr. Secretário de Estado que tomou a palavra agora na última resposta, falou de um virar de página, enunciou um conjunto de intenções, de preocupações sobre a situação dos trabalhadores dos serviços externos. Nós já tínhamos tido essa discussão relativamente ao Orçamento de Estado para este ano, para 2022, em que abordámos a situação laboral e salarial em que se encontram os trabalhadores dos serviços externos do Ministério, que continuam com baixos salários, com salários que são desvalorizados pela inflação e pelo câmbio, com a não atualização de tabelas remuneratórias, e o Sr. Ministro já disse no passado, hoje também já abordou este assunto, o Sr. Secretário de Estado veio aqui anunciar que essas preocupações, a negociação em curso, a verdade é que nós estamos no final de 2022 e nada de substancial aconteceu, ou seja, as tabelas salariais continuam por rever, os mecanismos de correção cambial continuam por implementar, mesmo que se anuncie mais uma vez que se vai tratar do assunto, há trabalhadores que continuam sem proteção social, como aqui já abordámos por múltiplas vezes, e que o Ministério continua a não assumir a responsabilidade da proteção social, e mesmo matérias que já foram objeto de acordo continuam por executar. O Governo chegou a acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Consulares para aplicar o tal mecanismo de correção cambial. Ficou de publicar uma portaria relativamente ao Brasil, uma portaria da extensão para os trabalhadores do Instituto Camões, é um acordo que já tem algum tempo, cerca de dois anos, a verdade é que muitos destes trabalhadores continuam a ver o seu salário a ser contraído pelo câmbio, o que se soma ainda por cima à inflação. Um exemplo, nos Estados Unidos, a correção aplicada foi de 6,5% quando deveria ser de mais de 10%, o que significa que noutros países também, por exemplo em Angola, os trabalhadores estão a perder 30% só no câmbio. E há ainda, claro, a questão da proteção social que não está resolvida, países em consulados de Suíça ou do Reino Unido, também em que trabalhadores ganham tão pouco que não conseguem sair de uma situação de pobreza, apesar de estarem a trabalhar num setor tão importante como este. Também relativamente ao reforço pessoal, na nota explicativa do orçamento que foi enviada, o Ministério dos Negócios Estrangeiros assume que em 2022 até teve um saldo líquido negativo de pessoal e hoje já foi aqui dito que já está aberto, está a decorrer um concurso para 133 vagas e que existe a meta dos 249, do reforço de 249 trabalhadores, ou da contratação 249 trabalhadores, sendo que entretanto há outros que saem. Para além desse número não ser suficiente, o Sindicato estima em cerca de 500 o número de trabalhadores que é necessário para responder às necessidades que estão identificadas, a questão que se coloca é como é que isso vai ser feito sem um aumento do orçamento relativamente a 2022 que seja correspondente com este objetivo. O que é que vai ficar pelo caminho relativamente a este objetivo? Porque o que nós vemos na proposta de orçamento para 2023 é que as verbas alocadas aos serviços periféricos são basicamente as mesmas de 2022. Eu creio que o Sr. Ministro fez uma comparação entre o que tinha sido executado no ano passado com o que está orçamentado este ano e isso permite inflacionar o número. Mas em relação às verbas que estavam planeadas, orçamentadas e às que estão orçamentadas, nós estamos a falar de um valor que é basicamente o mesmo. E por isso, das duas uma, ou não se vai fazer o que se anuncia que se vai fazer nesta audição, ou então há aqui algum mistério porque não nos parece que o orçamento tenha a previsão necessária para este reforço que aqui se anuncia. Relativamente também à questão do pessoal, existem os problemas de fixação dos trabalhadores. Nós sabemos que em vários consulados têm sido contratados trabalhadores sob a forma de prestação de serviços que depois não ficam no quadro da rede consular. Queria também dizer ao Sr. Secretário de Estado que aqui nos disse que não é novidade, que está previsto no enquadramento europeu, que se garanta segurança quando se externaliza para empresas privadas e todas as funções de análise e tratamento dos pedidos de obtenção de visto nacional. Nós entendemos que esta questão coloca múltiplas preocupações, que nós não devemos aceitar como boa, como inevitável a privatização destes processos e portanto uma espécie de transformação dos vistos num negócio que é depois explorado por empresas privadas. E portanto gostávamos de saber se o Governo pretende continuar a aprofundar este processo de entrega a empresas privadas de serviços e funções que são da maior importância, a atribuição de vistos nacionais, e se pretende pelo contrário internalizar estas tarefas, estas funções, estes serviços, porque a soberania, a segurança e a independência dos processos de análise e atribuição de vistos deve ser garantida também pela sua internalização e não pela sua externalização para empresas privadas. Queria só terminar com uma pergunta, ainda tenho 30 segundos, que tem a ver com a cooperação para o desenvolvimento. Queria saber se é desta que finalmente se vai reservar 0,7% do rendimento nacional bruto para a ajuda pública ao desenvolvimento. Estou a falar naturalmente do peso relativo ao rendimento nacional bruto e é sobre isso que queria uma resposta. E também sobre a questão dos cidadãos timorenses, está neste momento a decorrer uma visita do Presidente Ramos Horta a Portugal, isto é uma questão que tem sido acompanhada pelo Ministério da Administração Interna, sabemos que há várias autarquias que já se ofereceram para alojar os timorenses, mas gostava de saber se também no âmbito das suas funções o que é que pretende fazer relativamente a esta matéria que tanto nos preocupa. Muito obrigado. Muito obrigado.